A batida foi muito violenta. O motociclista foi arremessado e atingiu a placa de sinalização. A cabeça dele foi decepada. Muita gente ficou assustada com a cena. Fabiano Machado Hipólito tinha 34 anos. O acidente foi na Avenida Tereza Cristina, na altura do bairro Gameleira. Segundo testemunhas, o homem que morreu seguia no sentido contagem. Ele atingiu esta outra moto que estava na frente e que havia sinalizado para fazer a conversão à esquerda. Nayara Carvalho, que pilotava o veículo, foi socorrida pelo SAMU e levada para o hospital João XXIII. A amiga dela dirigia este carro, que vinha logo atrás, e por pouco não se envolveu na batida. A mulher estava muito nervosa e preferiu não dar a entrevista.